Dê coquinha, assina ali Ai, tu tá aprendendo o meu papá Eu não coi prenderam de busso pra lába da meira, hein? Pra lába da capa Pra lába da capa Odei Ai, tu vai fazer uma coisa, não caberam ali das férias da férias Le bom Oi, tô le bom Oi Tô le bom Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal And it was quite the morning A lot of anxiety But it is okay Because I need to learn how to live my life And do the things that I love And like to do With this disease Otherwise this disease is gonna define me And that's not what we want So yeah I've been building up a lot of anxiety Towards this trip Just because it's all new It is I don't know how everything is gonna go But I will experience that By just doing it So that's what we are going to do And I'm gonna take you with me on this trip I decided to do this video in English Because I don't want to exclude anyone And the last London vlog was also in Papiomintu So this is gonna be an English one Welcome to this vlog My mom and stepdad are both at work And I am home alone For I think The next two hours I do have a one-to-one With one of my managers At 1.30 immediately So right now I just need to make sure That I Start up my computer Measure My blood sugar levels And then Inject myself with insulin And then eat And then start my shift Make sure to give this video a thumbs up Subscribe to the channel And leave a nice comment Down below I'm logged into my computer Now it's Diabetes time That wasn't too bad I noticed that the more attention I pay to it The more it hurts Or the more drama More shit More blood Perfect 82 82 82 82 82 It's just my normal doses Which is 5 All right Let me show you what we got For lunch For lunch We have This sandwich It is a chicken fillet sandwich With some Lettuce I have like some cherry tomatoes I'm not gonna eat all of them But just a few And then I also have This greek yogurt With strawberries That has Zero fat And zero sugar So Perfect I'm gonna start eating And in the meantime I'm gonna Make myself A cup of tea As well But Let me let my boyfriend know Because Benny is so concerned So It's grind time I have my lunch I'm having a cup of tea But I'm really full And now It's grind time So Let's work Is this a leaf? Why do I say there? I don't know I don't know It's a leaf What? But I don't know I'm not going to I'm not going to I'm not going to I'm not going to O que é que você não pode? O que é que você está olhando? O que é que você está ouvindo? Ah, você está com o outro dia. Você não sabe que é o outro dia. Não sei o que você está ouvindo. Você não vai ficar bem, você vai ter um bom e você vai ficar bem. Bom, 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 tudo certo. Isso está a lorceia, dame. Você está a lorceia? Você está a lorceia ou a lorceia, dame? Você está a lorceia, irmã? Ah, isso está a lorceia de fadá. É que eu me permito fazer. Você conhece? Isso é lindo e eu não sei. Isso é um prazer, você não quer ver? Você não quer ver? Eu não quero fazer isso, mas eu não quero ver se eu. Eu não quero ver se eu não quero ver se eu não quero ver. Como você está assistindo? Eu não quero ver? Boa noite amigos, é o próximo dia, e eu estou no bus, deliberando se eu deveria fazer minha make-up ou não. Eu acho que você parece uma massa. Eu acho uma massa? Do I look uma massa? Ou eu deveria deixar ela? Eu não sei. Eu realmente não quero fazer minha make-up, mas ao mesmo tempo eu estou pensando, eu vou para Paris, como nós, eu quero ficar bem. Você sabe, você sabe o que eu estou dizendo? Paris, bom apetite. Sim. Bom apetite. Sim, eu acho que eu vou tentar fazer minha make-up. Mas, foi muito, muito tarde essa noite, e foi escuro, que é por isso que eu não vlog so far. Mas agora eu vou começar a vlog. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Onde está aí, mamã? Parece candela. A candela. A candela. Dica, mamã. Dia aniversário, como foi assim, mãe. A candela, mamã. A candela, mamã. Alright amiga, we are entering Paris Entering Paris Oui, oui Ok bye Wow, sakaka 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 Eu sou a paparazinha. Você viu que ela começou a se desfaz. Você viu que ela começou a se desfaz. Você começou a se desfaz, amiga? Você começou a se desfaz, amiga? Ok, amiga. We made our stop at the Sacré-Cœur. And we are now... Oh no, what is it called here? Montmartre. We are at Montmartre. And we are going to the Sacré-Cœur. We are like with a whole bunch of people behind us. And yeah, that's what's up. Chat. Chat bien. Oh no. And it. And it done! I really did it. Amiga, we made it. There it is. Right behind me. E aí Nós temos este mês de subir Sim Vamos lá, amigas, tivemos que tomar o elevador O que é isso mesmo chamado? Um elevador? Sim, um elevador tipo de coisa E agora eu estou prontos para a vista Vamos lá Ele se l income, não se良OO O que é isso? O que é isso? Você está preocupada Escinha um elevador Escinha um elevador Eststrinal, você gosta do? Olá, você está batendo essa visão amiga é épica olha tudo isso atrás de mim você pode ver isso? e esse lado da igreja o Sacré-Cœur parece incrível e esse lado da igreja e aí 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 ok amiga e aí e aí eu tive que rechargar um pouco porque eu estava um pouco cansado mas estamos aqui não, 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 não estou aqui não estou aqui, não estou aqui não estou aqui mas aparentemente está em mantenimento agora e eles não estão ligados eu não sei o que isso é verdade mas isso é o que eles disseram então nós vamos admirar isso porque nós não estamos aqui todos os dias mas olha isso olha isso olha muito bom por exemplo, minha primeira vez como paciente de diabetes é desafiante eu não estou realmente em meu alimento para 100% eu estou um pouco ansioso mas ela está tentando mas é um pouco difícil mas talvez isso seja mais porque está em minha cabeça do que nada mais mas eu preciso sobre isso enfim vamos tentar aproveitar e vamos para vamos para vai e vamos para Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal E aí 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 Airplane! Airplane mode, não need no drama Anyways, we are now at Sarxelles That is a Sunday Market A very big one, apparently Sis and I are just walking around Trying to capture the views As you know, we do So, we're doing that But We're about to head to the market as well And this neighborhood Is pretty okay, right? It looks good so far But we thought this mural was pretty cool Looks like a whole lot of Children And I thought it was cool Yeah, we're gonna film that, quick little b-roll And then we're gonna head to the market What are you doing? Shopping? Yes Chanel be shopping Oh, of course, Chanel doesn't carry her own bag No Where's your bellboy, Chanel? Oh I forgot it I forgot it Cause nothing is everlasting No But like really though How do you know How do you know That I can overcome Overcome All of the obstacles She just looked me in the eyes Said it's gonna feel bad And our brother say hi And the other brother And the other brother Say hi Hi It's so cute Hey migas So it's a little bit later We left the market And we took the tram Or metro Whatever kind of thing that is It's dark all of a sudden Yeah, we took that And We're I feel like such a bad bitch for that But we were like Yeah, it's not really given over there So we came here to go to the McDonald's We are now at Boots Pinzon Boots Pinzon Okay And we're gonna have Make it easy Oh Yeah Look behind me We did that It's closed though We gotta wait for it to open But that's okay We're not that hungry yet But we just wanted to have this for lunch Instead of like K-pop Or I don't even know what the other The other stuff I wanna be careful with those type of things Not To disrespect or anything But it has made me sick before And I just like to go If I wanna eat kebab I like to go To my trusty place Where I know Like you know It's not gonna make me sick and stuff So Don't want that And With everything that I have going on The last thing that I need right now Is to get like food poisoning Or to get sick Because of food Are you allowed to be? Yeah? No I don't Yeah Yeah So That's that But we're gonna just wait for McDonald's to open And I'm so proud of us For doing it again Once again If my mom knows She's gonna freak out That we took the tram And left Where they dropped us off But I mean I love it I love it I love taking The risk Yeah the risk I love it She's living Yeah I am living I wanna feel like I'm living Okay? I haven't lived for a while No I have I have I've been alive But you know what I mean Right? I just needed that I can't wait to hear what mom is gonna say When she finds out about this Anyways Passes Talk to you in a little bit When We have food Look at the McDonald's Like It's in Very aesthetic Plastic Reusable stuff Ok 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 Go I have lemon water And my sister has Peach Icy Or something Yeah Yeah Amiga We are back I am back At the spot Where we will be picked up My mom and everyone is in that Chicken restaurant It's like a KFC The Halal KFC The Halal KFC It's called RFC It's called RFC It's called RFC So they are sitting there Having their meals But as you saw We already had our food And yeah We are just waiting for them She is gonna give me a call When she is done So we can head back to our bus Just sitting here And my sis Chilling on a little bench It's giving It's giving It's giving It's giving relaxed vibes Oh no Oh no Oh no 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 Stay away from me Ok Anyways Here I find myself again Time traveling only in my hands From the past to future plans More change More change Yeah Yeah My emotions are valid But the goal is not to be triggered every time Never mind It's just life It's okay From my insanity To choose perfect peace It's okay And I'll forever And always be Be Present I am enough as I am I am Fully Queer Even Tchau.